No município de Vaté, a Polícia Militar acabou fazendo a apreensão de uma pistola 9mm. Eu converso aqui com o Tenente Rank, tem mais informações. Tenente, trabalho mais uma vez da Polícia Militar, combatendo a criminalidade, não só aqui em uma hora, mas também na região. Com toda certeza, né? Os nossos policiais que trabalham nos destacamentos, nas cidades aqui da nossa região, também estão atentos. Essa abordagem foi no meio da madrugada, por volta das duas e meia da manhã. Eles verificaram um veículo em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem, no interior do veículo haviam quatro pessoas, sendo dois maiores e duas menores de idade. E um deles estava com uma arma, uma pistola 9mm. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a esse indivíduo, que saiu recentemente da cadeia e estava proferindo ameaças ali na cidade de Vaté, dizendo que queria tomar as bocas de fumo para assumir o tráfico na cidade. Porém, caiu nessa madrugada e foi preso, encaminhado à delegacia. Infelizmente, essas pessoas que estão na cadeia, saem da cadeia, eles não se regeneram, né? Acabam voltando para a criminalidade, muitas vezes acabam fazendo ameaças para cidadão ou para pessoas de bem. E infelizmente, a polícia tem esse respaldo, ou felizmente, esses bandidos acabam voltando para a cadeia. Então, a gente tem acompanhado aí que muitos que saem da cadeia não vão atrás de um trabalho digno. Eles continuam na vida do crime aí e estão sempre sendo encaminhados novamente para a delegacia. E esse é o nosso trabalho, né? Enquanto eles estiverem cometendo delitos, pegar em flagrante vai ser encaminhado para responder criminalmente. Muitas vezes reclamam da superlotação, das cadeias que estão difíceis aí de se manter, porém, quando eles saem, eles não querem ter uma vida digna. É, na verdade, o nosso sistema aí, cada vez mais mostrando que está falido, não tem condições de suportar a demanda que temos aí do nosso serviço. Até tem as opções aí da tornozeleira eletrônica, enfim, meios alternativos que estão procurando para minimizar esses danos que nós temos aí na cadeia pública, nas penitenciárias que não suportam realmente a quantidade de presos que tem ali. Porém, nós sabemos que a maioria estão retornando para cometer crimes novamente. Quer dizer, a oportunidade eles não estão aceitando. Exatamente. Dificilmente o indivíduo tem disposição de acordar cedo, ir lá na fila da agência de trabalhador e entregar currículo. Eles tentam a facilidade que é a vida do crime que eles estão encontrando hoje. Bom, nesse caso aí ele foi autuado novamente em flagrante? Mais uma vez autuado em flagrante e por porte restrito de arma de fogo.